A produção brasileira de grãos está caminhando para mais um recorde. O país deve colher quase 290 milhões de toneladas na safra 2021-2022. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em um seminário realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Os dados apresentados mostram que o país segue a passos largos para a meta de produzir 300 milhões de toneladas em grãos em uma mesma safra. O que foi comemorado pela ministra Tereza Cristina, que participou da webinar Perspectivas para a Agropecuária Safra 2021-2022, edição grãos, realizada pela Conab. Não quero aqui antecipar demais as informações que iremos receber ao longo do evento. A partir de outubro, a Conab dará início a seus levantamentos de campo. Então, nós teremos previsões mais precisas desta safra, que tem tudo para trazer bons resultados para os nossos produtores e para a nossa economia. Essa expectativa de alta, com safras cada vez maiores das principais culturas produzidas no Brasil, também foi enaltecido pelo presidente da Conab. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas e rumo a 300 milhões, com recordes na produção de milho e soja e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. Indo para a cultura do arroz, a área plantada do cereal sofreu com a queda de quase 40% nos últimos 10 anos, principalmente no Rio Grande do Sul, maior produtor do grão no país. Mas as perspectivas são melhores. A produção estimada é de 11,8 milhões de toneladas, incremento de 0,4%. Outro ponto levantado pelo economista foi para as exportações, com 1,4 milhão de toneladas a serem exportadas, contra 1,15 milhão em 2021. Os motivos? A escassez de arroz no mercado mundial e o preço competitivo no mercado interno. A gente vê aí uma leve tendência de recuperação do consumo, principalmente após o início da pandemia, com o ano passado a gente sofreu bastante questão de renda, houve uma retração de renda e isso estimulou o consumo de arroz. Agora estão saindo da pandemia, mas ainda o arroz tem se tornado um importante alimento nesse período, dado que é um produto que tem um custo menor. Para o feijão, os técnicos da Conab fazem uma projeção de estabilidade para a próxima safra. Então a produtividade, a gente espera aí uma melhora na produtividade, dada os problemas aí que eu disse da safra anterior, de 5,6%, que daria um aumento aí de 5,6% também na produção. Para a próxima temporada, a Conab espera que a soja, principal oleaginosa produzida no Brasil, tenha uma área reservada de quase 40 milhões de hectares, uma ampliação de 3,6% se comparado com a última safra. Com produtividade de 3,5 kg por hectare, a produção deve ser de pouco mais de 141 milhões de toneladas. A estimativa de preço para a soja pode variar de 117 a 169 para cada 60 kg. Diante dessa perspectiva de aumento de ar, aumento de produção, a gente acredita que o Brasil continuará sendo o maior produtor mundial de soja, seguindo os Estados Unidos e a Argentina. E a gente sabe que o nosso principal demandante de soja é a China. E a gente acredita que a China deve manter o seu crescimento de esmagamento, sua necessidade de demanda. Isso acontece na China. Então, por conta disso, a gente pode esperar que exista uma demanda sustentada pelo produto, pela soja brasileira. Por fim, os técnicos da Conab apresentaram as projeções para o milho. A expectativa é de que haja uma recuperação na oferta do grão. Isso porque o desenvolvimento do cereal, no período passado, foi prejudicado, em razão das condições climáticas adversas, o que provocou uma redução de 10% na produção. Para a safra que vem, a área total plantada deve ficar em torno de 20 milhões de hectares e uma produção de 115 milhões de toneladas, o que pode representar quase 34% a mais em comparação à safra atual. Durante o evento virtual, a ministra Tereza Cristina anunciou uma nova ferramenta ao produtor rural, a Agromete. Na prática, o homem do campo vai ter acesso, por exemplo, em tempo real, à previsão do tempo de sua região. E o melhor, todas essas informações poderão ser acessadas pelo próprio celular. Com esse esforço, a Conab e o IMET vão contribuir para a redução da chamada assimetria das informações, em que as grandes empresas têm conhecimento do mercado e das perspectivas, mas o produtor médio, não. Com a disponibilização dessas informações, o governo contribui para que produtores tomem suas decisões mais orientadas e possam melhor planejar e comercializar a sua produção. Com a disponibilidade do mercado e comercialização.